Música 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 Oh, eu estou muito feliz! Olha a foto! Oi, eu sou! Dê-me uma foto hoje! Que bebe! Tem que falar de fome! Mas amarei como me vende! Tem que ter uma fome! A gente está aqui, a gente está aqui! A gente está aqui, a gente está aqui. A gente está aqui, a gente está aqui! A gente está aqui! Esparta nos luchadas. Mache Allah! O maténo ou o jovens pode enviar elas. Porque eu souco de Aline Farag, você tenha gostos de nos atos. Mache Allah, pode enviar elas. Porque as место de uma mensagem ela. Você pode enviar suas fãs? Para quem é sofá que ela quer fazer. Ou seja, ela vem para começar. O maténo ou quer que você goste de maroque. Eu estou realmente feliz dessa top. Que beleza. Se Deus te abençoe com seu marido, se Deus te guarde com seu marido, se Deus te abençoe com seu marido. Eu estou muito feliz. Vocês estão me respondendo. Se você gostou de falar que você gostou de conhecer que é meu filho de grande casa, que é seu filho e seu filho, você vai nas mãos. Olá! Olá, bom dia. Medina TV, eu souvete muito bom. Muito bom. Nós temos um prazer, agradecer à nossa filha, e agradecer a sua mãe e a sua filha. O RH que você tem muito forte, o que você tem que fazer? A família que você tem que fazer isso, a sua filha e a sua filha. Sim, agradecer a sua filha, a sua filha e a sua filha. Se torna a sua filha, Eu sou eu o amor de Deus. Ele me parece. Nós vamos? A gente pode viver assim... Eu vou escrever uma mensagem. Eu sou eu o meu amor de Hassan. Ele levou o Elijah, o que é o LH ? Ele não era Hassan, o que é o LH? Adilassiar, Medina TV, é o que é o Télé. Ele chama a TV de Foto-Marica. Ele se fala sobre o Rio. Hoje eu vou falar muito sobre isso. Eu vou falar muito bem, porque é necessário, eu já o meu amor de tudo. A verdade é que essa é a muito tempo. Hoje eu não sei que tem a gente aqui por aqui, aqui tem pessoas não vão ficar muito. Hoje eu vou falar com todos. Aqui é um corneiro, aqui é só um pouco. Mas ele vai nos jovens. O dia de hoje, o dia de dia, o dia de dia e o dia de dia. Eu sempre gostei de dizer que o dia de dia, seja de sua bem-vinda. Vamos deixar os seus filhos, seja de sua bem-vinda. Eu estou muito feliz de vocês. Se Deus vos venisse, se Deus vos proteise. Se Deus vos guarde. Não, não é só eu. Não é só eu. Não é só eu o meu amor. Não é só eu o meu amor. Não é só eu o meu amor. Eu vou fazer isso. Mas eu vou fazer isso. Não vamos lá. Porque o tempo vai para a gente jogar aqui. A recepção. Inchallah. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quando eu passei a minuto, tudo que acontece. Eu passei a impressão. Tudo que acontece. Tudo que acontece. E aí? Agora vamos falar aqui. Vamos lá, eu vou colocar agora. Eu já estou aqui. Obrigada. Mãe, qual senti-te agora? Conta-t-me... Conta-t-me, tu é conto ou não? Conta-t-me, tu é muito bom. Tudo bom! Sim, ele é muito bom. Você é um artista de LH de Kundao, que é uma mulher de música sénégalaise, que não era uma mulher topada, e agora ele deixou-la sempre. Foi muito bom para você? Foi muito bom para você. Foi muito bom para você. Você tem 2 anos? Você tem 2 anos? Ele é muito bom para você. Ele é muito bom para você. Ele é muito feliz, ele fez muito bom para você. Você não sabe como ela está? Ele é o Sarah. Como ficou? Isso, está. Nós estamos comendo aqui, você vai lá? eu não sei o que vocês estão aqui. Mas você não tem mais não mesmo? Eu não tenho um recebido. A casinha, isso é um negócio? Eu também quero ir lá. Eu vou adorcer. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL